Salve Roda-Vivistas! Clayson! A essa altura você já deve saber o festival de insanidade que aconteceu nessa entrevista que o Glenn Greenwald concedeu para o programa Roda-Viva, para a TV Cultura. Muitas críticas, muitas pessoas realmente chocadas com o nível dos repórteres, com as perguntas completamente descontextualizadas, com a insistência em determinados pontos que nem deveriam ter sido abordados. Nós vamos trazer novas reflexões sobre esse caso, porém antes eu peço para que você dê o joinha, você que já conhece o nosso trabalho, dê esse joinha, porque você pode esquecer depois. Já manda esse joinha agora aí para favorecer o nosso trabalho aqui, para dar aquela fortalecida. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante. E você que é inscrito, dê uma dedada no nosso badalo. É importante que você ative o sininho para você que é inscrito. Bom, as críticas realmente foram gigantescas, porque o festival de maluquice que aconteceu nesse Roda-Viva é algo injustificável, porque nós temos um jornalista sendo entrevistado por outros jornalistas, e ali realmente parecia que os entrevistadores, nem posso dizer que todos eles, mas vamos dizer 90% dos entrevistadores, pareciam realmente não conhecer o trabalho do jornalismo em si, pareciam não saber como se desenvolve um trabalho jornalístico. E eles insistiram durante três blocos na questão específica da fonte, e os problemas relacionados à fonte são da fonte, não é do jornalista. O jornalista tem a obrigação de emitir a informação, de passar a informação adiante, se ela é de interesse público, ponto final. A forma com que é obtida a informação é um problema da fonte, é uma situação específica, nesse caso aqui do hacker. Se o hacker cometeu um crime ao roubar as informações, este é um problema do hacker. Não tem absolutamente nada a ver com o jornalista. O jornalista vai, evidentemente, fazer uma avaliação, se aquilo é de interesse público, e se for. Não é nem uma questão de pensar se vai divulgar ou não, se vai falar ou não. Ele é obrigado por lei. Existe uma lei constitucional que obriga o jornalista a colocar adiante a informação, porque na Constituição, o cidadão, cada brasileiro, cada um dos 210 milhões, tem o direito à informação. Ele não pode ser negado ao cidadão à informação. Veja bem, eu tenho 30 anos trabalhando com jornalismo. Eu trabalhei escrevendo para jornal, eu trabalhei em rádio, mais de 15 anos trabalhando com rádio, eu trabalhei em televisão, mais de 20 anos apresentando jornais, fechando pauta diariamente, fazendo todo o trabalho de apuração em redação. Então, eu tenho um trabalho direto com jornalismo, que eu interrompi há cerca de 3 anos atrás, acho que 3 ou 4 anos, para me dedicar, inclusive aqui ao canal, para me dedicar às minhas aulas na universidade. E, assim, o que eu aprendi nesses 30 anos, as pessoas com quem eu me inspirei, aquilo que eu vi é algo que hoje simplesmente me deixa chocado em ver no que se transformou. O que a gente imagina, o que eu penso hoje em relação a esses jornalistas 2.0 é que eles realmente estão deslumbrados com essa questão toda de mídia, de rede social, as questões midiáticas, essa coisa de ter sempre que lacrar, de imitar com as suas palavras. E hoje os jornalistas, eles estão tomando a frente, eles querem ser eles, os jornalistas, os protagonistas, eles estão tomando a frente dos fatos, eles estão tomando a frente dos entrevistados. E o meu aprendizado, eu me lembro quando eu fazia entrevistas com secretários das cidades, com prefeitos, e muita gente dizia isso, falou, olha, Cláss, é muito complicado, é muito difícil aceitar o seu convite para entrevista porque a gente chega lá ao vivo e você aperta para valer mesmo. E isso acontecia porque eu estudava muito, me preparava muito, eu ouvia muitas pessoas, e eu ia atrás dos anseios da população. Então eu ouvia o povo, ouvia o que as pessoas queriam que fosse interpelado do ponto de vista do interesse do povo, não da questão ideológica, não de uma questão política, mas de uma questão prática, se eu não secretário, sei lá, secretário de educação. Então eu queria saber por parte daqueles que têm crianças na escola, como que está a situação das escolas, como que, não se ele era do PT e sabe, tinha gente do bem, não é essa a questão, mas em momento algum, eu era uma pessoa truculenta, eu era uma pessoa que queria chamar mais atenção a mim do que ao entrevistado, eu agia com a mais absoluta gentileza, porque o primeiro cara saiu da casa dele para ir lá no estúdio para fazer junto comigo um programa ao vivo, e a questão da educação, do respeito, inclusive o respeito à instituição que ele está ali representando, ou seja, ele não é o Zé, ele é o prefeito, então ele está representando o cargo de prefeito de uma cidade, tem pessoas que votaram nele, ele foi eleito, então ele representa a instituição prefeitura da cidade, então você tem que ter uma sensibilidade para entender o respeito inclusive à própria instituição, e por outro lado, você não precisa ser uma pessoa arrogante, prepotente, você não precisa ser o tempo todo um mala sem alça, para você conseguir fazer uma entrevista que seja incisiva, que seja extremamente objetiva, minuciosa, não há necessidade, um dos caras que eu mais admirei como jornalista, o Geneton Moraes Neto, falecido há três anos atrás, era um sujeito que tinha uma classe para fazer entrevistas, e ele conseguia falar as coisas mais, assim, mais pesadas, entre aspas, sem criar essa situação de conflito, essa situação de ser o arrogantão, sabe, eu me recordo que ele entrou para a história com uma pergunta que ele fez ao Paulo Maluf, no momento em que todos estavam, o Paulo, no poder, todos cheios de dedos para falar a respeito do Paulo Maluf, mais uma série de denúncias a respeito de corrupção, de o Paulo fazendo construções que eram superfaturadas e tudo mais, e a pergunta do Geneton para ele foi uma coisa genial, ele perguntou da seguinte forma, doutor Paulo, o que o senhor diz para os seus adversários políticos que falam que o senhor é corrupto, que falam que o senhor superfaturou obras do seu governo, olha a forma com que o Geneton fez a pergunta, e aí a resposta do Paulo Maluf entrou para a história, foi uma resposta que foi tomada por políticos, por adversários, por todos, depois disso, e o próprio Paulo Maluf tem a sua própria história como político antes e depois dessa pergunta, você acha que o Paulo Maluf ele foi para cima do Geneton, ele foi falar com o Geneton e foi grosseiro e tudo mais, ele se sentiu obrigado porque era uma conversa dele, Paulo Maluf, com os seus adversários políticos, e a pergunta foi feita e a resposta foi dada, então o que falta para os nossos novos jornalistas que estão aí é uma visão mais ampla do que é o próprio jornalismo, hoje os jornalistas 2.0 eles parecem como se fossem hábitos de futebol que querem se tornar os atacantes que querem ter sei lá a mesma relevância do que os próprios jogadores quando nós sabemos que o melhor árbitro é aquele que nem aparece no jogo ou que quando aparece é para colocar ordem na casa o trabalho do jornalista é esse é levar para a população especialmente informações que possam porque veja bem lembra daquela história do ouvir os dois lados informações que possam atender a todos independente de calor político ideológico mas que possa levar para a população aquilo que é de interesse da população e que possa tirar do entrevistado o máximo que ele possa oferecer sem necessariamente o jornalista ser o centro das atenções hoje você percebe que com essa situação toda de stories no instagram que tem um tempo específico você percebe que nas próprias postagens que a gente vê no twitter no facebook nas mídias sociais há um destaque maior a pergunta do que a resposta e essa necessidade de lacrar de imitar parece ser uma regra a gente viu muito isso em relação a aqueles que o próprio o MBL fez muito isso hoje a gente vê e não é só o MBL não é só a direita eu vi uma postagem da Samia fazendo uma pergunta para esse ministro nem ministro é o chanceler Ernesto em que eu só vi a pergunta dela tudo bem ela falou coisas que são pertinentes falou sobre essa questão dessas teorias conspiratórias e tudo mais mas eu queria ouvir a resposta do Ernesto mesmo se ele não respondeu e tudo mais mas não tinha isso só tinha na postagem da própria Samia a pergunta dela então a gente está realmente numa situação em que vale muito mais você ter uma preponderância você ser o protagonista do fato do que você falar sobre o fato do que o fato em si e não parece ter um fim parece que as coisas tendem a piorar então chama a sua atenção e essa é a reflexão de hoje a gente precisa começar a identificar isso e a gente precisa começar a combater isso muitas pessoas ah mas então tinha que levantar a bola do nosso amigo lá do Glenn então tinha que as pessoas estão chocadas porque porque agiu com severidade não é nada disso haviam situações ali com relação ao Glenn que poderiam ser exploradas perguntas que poderiam ser feitas que de certa forma eram de interesse realmente interesse público interesse da população no final do programa a âncora ela fez uma pergunta que é claramente uma fake news uma pergunta de uma notícia falsa falando a respeito de acusações que nem são de agora era na época 2013 lá nos Estados Unidos que as pessoas repetem aqui que essa história de que o Glenn tinha um sabe sei lá uma produtora de filmes pornôs gays e aí sabe uma série de perguntas ali dentro do Roda Viva que coloca essa conotação homofóbica que leva essa questão da sexualidade do Glenn que é algo profundamente pessoal não tem absolutamente nenhum interesse e as pessoas perderam a oportunidade de poder abordar algo que de certa forma pode mudar a história do nosso país que trouxe para o Brasil uma visão mais clara de quem é Sérgio Moro de quem é Deltan Dallagnol aqueles que utilizaram a Lava Jato para benefício próprio o Deltan foi um cara que ganhou dinheiro é um cara que fez palestras e está até hoje aí se perfazendo ganhando dinheiro financeiramente se beneficiando da Lava Jato o Sérgio Moro se transformou em um ministro ministro da justiça se beneficiando diretamente há uma lógica que você tem que bajular o político e é suicídio social você bajular um político especialmente um político que não tem limites um político que é autoritário que se arroga de ser acima do bem e do mal é um suicídio então fica aqui essa reflexão eu quero que você também coloque a sua aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista o que poderia ter sido perguntado para o Glenn qual era realmente na sua opinião a abordagem correta se você acha que foi a abordagem correta coloca a sua opinião aqui se você não fala palavrão não ataca os inscritos e o canal você vai ter sua pergunta aqui respeitada com certeza absoluta tá certo porque aqui somos uma democracia agora não venha querer colocar também os meus comentários fazer isso aqui virar um hospício isso aqui ainda é o meu canal ainda é uma forma de expressão que eu tenho aqui na internet ninguém vai chegar aqui e usar o meu espaço pra colocar suas loucuras eu sou tonto mas não sou imbecil se você não se inscreveu no canal isso não é o momento não você dá o joinha aqui no vídeo também esse é o momento hein se inscreva no canal veja esse vídeo aqui que é separado especialmente do algoritmo do youtube para você e não se esqueça que tem vídeos quase todos os dias te espero